E agora a moça que estiver em casa assistindo o programa, chega mais perto e vamos trazer o homem mais bonito aqui da televisão, que é o Chiquinho, é o comediante, uma palma pra ele aí, além de bonito ainda ele canta hein, lindo, 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 robertinho e seu regional. Chiquinho, o que que você preparou aí? Ah, eu vou cantar uma música, é uma comparação da mulher e o avião, então vocês ajudam no coro? Auditório ajuda? Vocês ajudam? Ajuda! Todo mundo ajuda? Todo mundo! Então dá 10 mil cruzados cada um, vai? Agora não ajuda. Tem que fazer o que, Chiquinho? Por cima e por baixo? Por cima e por baixo. Era um baiano, dois toqueiro, um pouco só, era um baiano fazer o forró. Era um baiano, dois toqueiro, um pouco só, era um baiano fazer o forró. Agora hein? A mulher e o avião, eu faço a comparação, o avião voa pelos ars, e a mulher voa pelo chão. Era um baiano, dois toqueiro, um pouco só, era um baiano fazer o forró. Era um baiano, dois toqueiro, um pouco só, era um baiano fazer o forró. Essas mocinhas de hoje, por cima, que só pensam em namorar, por baixo, é avião novinho em folha, por cima, prontinho pra funcionar. Por baixo. Era um baiano, dois toqueiro, um pouco só, era um baiano fazer o forró. Essas mulheres que é casada, por cima, engana seu marido, É um avião, dois toqueiro, um pouco só, era um baiano fazer o forró. Era um baiano, dois toqueiro, um pouco só, era um baiano fazer o forró. Essas velhas, bem veinha, por cima, que dá pena a gente olhar, por baixo, é avião que funcionou, por cima, até a L te entortar. Era um baiano, dois toqueiro, um pouco só, era um baiano fazer o forró. Era um baiano, dois toqueiro, um pouco só, era um baiano fazer o forró. Esses velhas, bem veinha, que a idade já avançou, é avião que não levanta, por cima, porque a turbina já descarregou. Era um baiano, dois toqueiro, um pouco só, era um baiano fazendo o forró. Era um baiano, dois toqueiro, um pouco só, era um baiano fazendo o forró. Esses mocinhos bonitinhos, por cima, ninguém sabe o que ele é, por baixo, é avião que não levanta, por cima, quando levanta é de marcha ré. Oba! Pasta, emena! Aí, o chique! Vigo! Graças! Mauro Moreno! ...mostrando as raízes de nossa música. Meio dia, João Mineiro e Marciano, e todo o romantismo da música sertaneja. E ao meio dia e meia, o sucesso da música do Homem do Campo, com Chitãozinho e Chororó. ...molacha, adeus!